Olá, eu sou Juliana Menezes. E eu sou o Rafael Pisciani. Está começando mais um Papo de Juventude. O Papo de hoje é sobre o Parlamento Juvenil. E para esclarecer tudo sobre o tema, a gente recebe o Bernardo Roberto, atual coordenador do trabalho aqui na LERJ, e Arthur de Jesus, vice-presidente do Parlamento Juvenil e nossa pequena grande plateia. Bom, Bernardo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, para quem nos assiste, como funciona o Parlamento Juvenil, como funciona a eleição, o processo de escolha dos parlamentares que depois vem até a LERJ apresentar os seus projetos e debater seus projetos. O Parlamento Juvenil é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro criado pela Resolução 1012-98, de autoria do então deputado Jorge Pisciani. Ele é um projeto que busca aproximar o Legislativo Fluminense da juventude do nosso Estado. Ele é organizado da seguinte forma. Seus participantes são os alunos da rede pública de ensino e são promovidas eleições nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Cada município escolhe o seu representante pelo voto secreto e direto que garante a legitimidade desse representante e são organizados polos regionais que selecionarão os 40 jovens que representarão a juventude do nosso Estado aqui na etapa estadual na Assembleia Legislativa. Como é que é esse processo de seleção? Os alunos já têm algum envolvimento político ou não, necessariamente? Não. Como é que é feita essa seleção? O único pré-requisito é que esse aluno esteja matriculado na rede pública de ensino. Qualquer um está apto a se candidatar do primeiro e segundo segmento do ensino fundamental e médio. Ele se candidata e a eleição ocorre da seguinte forma. Há uma eleição interna no colégio, onde essa unidade escolar selecionará o seu candidato. Depois, uma eleição a nível municipal, onde daí sairá o representante do seu município. E daí a gente vai para as etapas regionais, que então selecionarão os 40 que representarão a juventude aqui no Palácio Tiradentes. Bernardo, você é um ex-parlamentar juvenil também. E uma pergunta que eu sempre me faço, eu pude acompanhar, você mencionou, o autor do projeto foi o meu pai, quando deputado ainda. E eu pude acompanhar muitos dos parlamentos juvenis que tivemos até hoje. Você, com a sua experiência de ter participado e hoje atuar, coordenar esse projeto. Muitos desses jovens que foram seus colegas e que participaram de outras etapas, hoje estão atuando na política, hoje estão exercendo também alguma função, ou você desconhece essa informação? Não, com certeza. Nós temos vários casos de sucesso de jovens que participaram das edições anteriores do parlamento e hoje assessoram câmaras municipais. Muitos se candidataram à vereância no interior do estado e até aqui na capital. Muitos lograram isso nessa investida. Muitos tentarão agora, novamente, em 2012. E eu entrei na política, foi exatamente através do parlamento juvenil. Foi na edição de 2006, foi a edição que eu tive a oportunidade de participar desse projeto. E desde então, me envolvi de tal forma que optei pelo curso de direito, que é algo relacionado aqui à atividade legislativa, e também assessoram o deputado Paulo Melo desde então. Como é que é esse intercâmbio de vários estudantes de municípios diferentes se encontrarem aqui no Rio, na Assembleia Legislativa? Como é que é esse convívio entre os parlamentares juvenis? Como é que é isso? O parlamento juvenil, ele tem uma beleza que é dele mesmo, que é possibilitar o reingresso do jovem na política, porque até então havia uma antipatia do jovem pela política, e o pior analfabeto, como diz o Bertold Brecht, é o analfabeto político. Então, essa aproximação do parlamento entre a juventude e a política é uma experiência muito rica. E mais rica ainda é você propiciar o encontro do jovem de Paraty com o jovem de Varrisay, do jovem do Centro-Oeste com a Baixada Litorânea, da Baixada Fluminense com o Sul Fluminense. Nosso Estado, apesar de suas dimensões diminutas, ele tem muitos municípios, é muito rico culturalmente, as pessoas vêm para cá com a sua bagagem de valores, de cultura e com suas ideias, que são engradecedoras para a nossa política. E como você vê, Arthur, a importância dessa integração do jovem na política? Basicamente, a gente vê que há muito tempo os jovens não participavam. A gente começa a notar, que eu gosto muito do parlamento juvenil, que ele é um dos poucos projetos que você gera aquilo de você pegar o jovem de escola pública e, de repente, colocar ele ali como um deputado dentro da Assembleia. Isso, naquele momento, não se parece nem sempre uma grande coisa, mas quando ele volta, quando a família dele vê, a escola dele vê, você começa a ter uma diferente crença sobre aquele jovem, sobre o potencial que ele tinha. Então, eu acho que isso gera um crescimento muito grande. E é o que até a gente sempre fala, você está gerando cidadania, você está crescendo a participação desse jovem. Nem todos os jovens que a gente tem realmente continuam participando na política partidária e tudo mais, mas todos, com certeza, se tornam cidadãos e sabem o que é a política de verdade. Sabem votar, sabem participar, sabem ter uma opinião própria e não se deixar levar pelos floreios da vida, apenas pela mídia. Ela ganha a opinião própria. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já. Não sai daí!